Os atleticanos estavam preocupados com o Dudu no Cruzeiro Mais preocupados até que o próprio Cruzeirense Esqueceram de jogar bola Porque chorou, teve bastante E o Palmeiras que estava com raiva do Dudu, está com raiva do Dudu Em vez de bater nele, bateu no nosso rival, bateu no Atlético Curte o vídeo, deixa essa curtida Porque a partir de agora vamos ver toda a zoação do Gão Lá na Alterosa Esportes, o Ana derrota O chocolate que o Palmeiras deu no Atlético O Atlético tomou de 4 Deixa eu te perguntar uma coisa Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser E principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube Que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar Do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei E que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias Na maior plataforma de vídeo do mundo Fala meus amores, está no ar o Alterosa Esportes Eu já vou mostrar a bancada, né? Que hoje o tigre-se de passagem está um pouco reconhecível O Gão Ronaldo Luiz e Betinho O Gão, algo a dizer? Dá para dizer? Um, dois, três, quatro Pera aí, o Gão O seu saco do Palmeiras O Dudu ficou preocupado O seu microfone, o Gão Teve que... A cabeça que você colocou aí Está pegando o seu microfone Olha lá, Tiagão Pode ligar Agora sim? Agora sim Pode fazer a sua performance Então vamos de novo Aqui, galera Um, dois, três Quatro A dela foi o contrário Um, dois Três Quatro Puxou o saco do Palmeiras Com o Dudu Ficou preocupado E o Messinho E o Messinho E o Messinho Caladinhos 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 Engraçado o Cruzeiro Caça confusão com o Palmeiras Quem apanha é o Atlético, gente Pô, cara Santa Maria, mãe de Deus O que uma pessoa se submete Para ganhar uns pãozinhos Para levar para casa? Deus é pai Abençoe você O Gão esforçado Para Cacildes, cara Mas vamos dizer uma coisa, hein Ele está falando do Messinho, cara O Messinho era para ter jogado No time dele Ganharam um real com isso É, Estevão E o Dudu, cara Dudu também tem quatro letras, né Pode associar as coisas ali Um, três, dois e quatro É isso aí, velho Parabéns Parabéns O Gão é muito esforçado mesmo É, o Atlético tomou um gol Para cada letra Do nome Dudu P-U-D-U Quatro gols Tomara que ele continue O programa todo assim E no meio disso tudo Está Ronaldo Luiz Que não tem nada a ver Mas agora, falando em Palmeiras Está sacramentado Hugo Eduardo Perfeito Dudu não vem Primeiro houve uma manifestação dele Dizendo que não iria Para o Cruzeiro E o Cruzeiro também Retirou a proposta Nós vamos entender todos os detalhes Logo mais Mas agora Pode rodar as imagens aí, Miltinho Aí está A declaração do Dudu O comunicado oficial do Cruzeiro Falando que retirou a proposta Então acabou esse imbrogno Bebel, aproveitar para falar Sobre a síndrome do Anelka A síndrome do Anelka É o seguinte O atleticano Ele fica empolgado Querendo devolver a zoeira do Anelka Mas não aconteceu nada igual Nada igual No futebol mundial Como aconteceu lá O Cruzeiro sim Ele anunciou uma possibilidade Colocou que tinha um acordo Com a América Com o Palmeiras Nessa situação E ontem pela manhã A presidente do Palmeiras Confirmou tudo Que o Alexandre Matos Tinha falado Sem dúvida nenhuma Tinha falado O Dudu Que deu uma regada Por causa de pressão Que ele recebeu lá E tal Mas foi ele Quem procurou o Cruzeiro Ele quis vir Para o Cruzeiro Ele que se manifestou Com esse desejo de vir Certo? E aí meu amigo Na hora que a parada Deu uma engrossada Para o lado dele Ele deu aquela regada E agora eu garanto para vocês Vai ter vida fácil não Porque o recado do Palmeiras Foi bem claro com a presidente Não queremos você aqui O ciclo do Dudu Está encerrado no Palmeiras Essas palavras de Leila Pereira Ontem pela manhã Numa reunião na CBF A Leila resolve o problema De muita gente incompetente no Brasil Inclusive ela resolveu essa questão E mandou o Dudu vir Mas uma questão é a seguinte Não sei nem porque o Atlético Foi citado nessa Porque era assunto do Cruzeiro Aqui que o Dudu Estou falando muito do Dudu Que o Gão estava tratando Mas como a gente foi citado Então é o seguinte O Cruzeiro teve ali 66% acordados O Cruzeiro e o Palmeiras Mas faltou a parte do atleta O atleta se tivesse assinado Como é que é Betinho 66% Número Mágico Como a gente foi citado Então é o seguinte O Cruzeiro teve ali 66% Acordados O Cruzeiro e o Palmeiras Mas faltou a parte do atleta O atleta se tivesse assinado Ele teria vindo Então Faltou sim Profissionalismo do time De lá Para anunciar o atleta E tem que assumir isso Faltou um pouco de prudência Para anunciar Anunciar errado E agora vão apagar o pato É isso Ponto final É uma loucura Uma confusão Um negócio de doido Essa Negociação de Dudu Palmeiras Dudu a Cruzeiro Ficou muito feio para ele Se realmente de fato Foi isso que aconteceu Ele procurar o Cruzeiro E de repente Dá para trás A voz da sabedoria Ô Titi Faz aquele barulhinho Para mim Agora só uma coisa O Gão Ficou mal Foi para o Dudu Quem saiu o pior da história É para o Dudu Estamos de volta E agora para toda Minas Gerais Com este cidadão aqui Hugo Eduardo Ronaldo Luiz E Betinho Estamos aí na área Estamos aí na área Só não pode falar Se derrubar é pênalti Que teve pênalti também Ontem a favor do Palmeiras Né, Hugo? Ô Ô E teve o golaço E aí Minas Gerais Como é que vocês estão? Um Mas o Dudu estava aqui Dois Três Três Quatro Puxou o saco do Palmeiras Com o Dudu Ficou preocupado E o Messinho E o Messinho E a melodia Cadê a melodia? Caladinhos Caladinhos É muito duro, né? É isso, né, turma? Deixa essa curtida no vídeo Porque o Atlético Ficou preocupado Puxou o saco do Palmeiras E acabou tomando de quatro Bom demais, hein? Curte o vídeo Compartilha e se inscreve aqui no canal Valeu, falou Fui Deixa eu te perguntar uma coisa Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário Trabalhar de onde você quiser E principalmente Gerar muita receita? Pois é Hoje é sua chance Finalmente a gente lançou O Viver de YouTube Que é o único treinamento No mercado Que vai te acompanhar Do absoluto zero Até a criação Do seu canal de sucesso Onde você vai aprender As mesmas técnicas Que eu utilizei E que eu utilizo Inclusive Para crescer Todos os dias Na maior plataforma De vídeo do mundo Te amo Onde você vai ter E que eu assisti Logo de están E aí